Vamos observar aqui os resultados da João Fortes, Engenharia S.A. em Recuperação Judicial, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual, do 1T23 para 1T24, a receita caiu 57,8% de R$ 42.384 para R$ 17.891, redução de R$ 24.493. Resultado bruto, saiu do positivo para um prejuízo, resultado prejuízo operacional aumentou 59,4% de menos 11.000 para menos 18.000, aumento de menos 6,7.000. E o lucro do período aqui, no 1T23 de 40.111, virou um prejuízo de menos 22.154, variação de menos 62.265. Margem bruta passou de 5,64% para menos 34,08%, variação de menos 39,72 pontos percentuais. Margem operacional aqui, aumentou aí, negativo de menos 26 para menos 101%, aumentou aqui, variação negativa, menos 74,26 pp. E a margem líquida passou de 94,64% para menos 123,83%, variação de menos 218,46 pp. Então aqui, números bem desafiadores, né? Queda de receita e prejuízo, hein? Vamos ver aqui, do 4T23 para 1T24, a receita subiu 166,6% de R$ 6.710 para R$ 17.891, um ganho de R$ 11.181. Apesar do ganho expressivo aí, em termos de porcentagem, é um valor bem pequenininho, hein? Prejuízo aqui, resultado bruto, reduziu 30,8%. Prejuízo operacional, reduziu 57,2%. E o prejuízo aqui do período, reduziu 52,9% de menos 47.000 para menos 22.154, redução de 24.907. Margem bruta passou de menos 131,33% para menos 34,08%. Variação de 97,25 pp. Margem operacional melhorou, mas olho nos números, né? Estou interpretando aqui a variação, hein? Mas não quer dizer que está muito bom ainda, né? A margem líquida passou de menos 701% para menos 123%. Então, atenção aqui, cautela, né? Apesar de umas variações aí, de certa forma, positivas, os números ainda assim não estão muito bonitos, né? Vamos ver alguns detalhes aqui. TRE resumida, do T23 para um T24, a receita caiu 57,8% E os custos reduziram 40% de menos 39.992 para menos 23.988. Uma redução de 16.000 aí nos custos. Com isso, o resultado bruto aqui no T23 positivo 2.392 virou um prejuízo aqui no T24, menos 6.097. Apesar da redução aqui nos custos, a receita caiu bastante. Despesas receitas operacionais reduziram 12,8% aqui, redução de despesas, saldo negativo despesas E fechou aqui um prejuízo operacional de menos 11.338 para menos 18.071 Um aumento de 59,4% ou menos 6.733 de aumento aqui no prejuízo operacional, hein? Resultado financeiro ligro, despesas ou receitas financeiras aqui, saldo positivo no T23, 3.814 Virou um prejuízo aqui de menos 6.774 aí Prejuízo, despesas financeiras, variação de menos 10.588 Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, resultado negativo, piorou Ou teve uma variação aí de menos 17.321, passando de menos 7.524 para menos 24.845 Adicionando imposto de renda e contribuição social, contribuiu aqui de forma bem positiva Num T23 e aqui não tão positiva num T24, apesar de positiva ainda Fechou aqui um T23 com lucro de 40.000 e passou para um prejuízo de menos 22.402 Isso aqui num T24, observando aí que imposto de renda aqui, beneficiou bastante, hein? Para um saldo positivo aqui num T23, porque observando aqui, antes dos tributos sobre o lucro, estava no vermelho, hein? E atribuído aos sócios de 40.111 para menos 22.154 Vamos ver alguns indicadores aqui então Prejuízo por ação num T24, 9 centavos Receita, últimos 12 meses, 59.411 Com prejuízo aqui, hein? Últimos 12 meses, menos 111.092 E a margem negativa aqui, em função do prejuízo Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 45 centavos Valor da ação, utilizado para os cálculos, 53 centavos E o PLB negativo aqui, em menos 1,18 Últimos 12 meses, um PLB interessante aí, estaria Abaixo de 10, positivo, abaixo de 10, perto aí dos 5, hein? PSR aqui em relação às receitas, o valor da ação, aí 53 centavos Em relação às receitas da empresa, está bem elevado, hein? O PSR aí com base nas condições da empresa Teria que estar abaixo de 1, hein? Então, aqui está bem caro, né? O valor da ação em relação às receitas PVP, menos 0,17 VPA, valor patrimonial por ação, menos 3,06 3 reais, 6 centavos aqui, negativos E o valor da ação aqui, então, não está legal, né? Estamos pagando aqui, ó, 53 centavos Por uma ação que vale menos 3 reais e 6 centavos Então, não está muito legal isso aqui, não Minha opinião, ok? Minha interpretação dos números aqui Você pode ter uma interpretação, opinião diferente, né? Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está positivo 14,8% Porém, está positivo porque temos dois números negativos aqui, né? Prejuízo aqui, últimos 12 meses Com o patrimônio líquido negativo aqui também, hein? Menos 753.126 Então, está meio esquisito aqui, né? Patrimônio líquido 4T23 para um T24 Variação de menos 22.154 Ou seja, mais negativo De menos 730.000 para menos 753.000 Valor de mercado 130.578 Com dividendos 0% Últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado aqui Menos 2.855.000 Alavancagem, considerando aqui Uma dívida líquida de 597.783 Com um prejuízo operacional Últimos 12 meses De menos 90.436 Está em menos 6,6 vezes aqui Em função do prejuízo, hein? E pelo patrimônio líquido Considerando aqui Dívida líquida de 597.783 Com um patrimônio líquido de Menos 753.126 Está em menos 79,4% aqui Com patrimônio líquido negativo, hein? Vamos ver o gráfico aqui Comecinho de 2024 aqui, ó Lá nos R$2,00, né? R$2,11 2 de janeiro aqui E aí vem descendo, né? Corrigindo aí Apesar dessa alta bem expressiva Aqui muito cuidado, né? Com essas altas bem expressivas Aí sem motivo aparente, né? Ou apenas pegando aí o número do mercado A alta expressiva Voltou a cair, corrigir, né? Aqui novamente a alta expressiva Quem compra aqui em cima Acaba aí ficando preso no ativo Na ação, né? E aqui correção novamente, hein? Então aí, sempre olho nos números, né? Sempre olho nos resultados Pra que as decisões aí Estejam de acordo com os números Que a empresa vem trazendo E não somente aí Momentos de especulação Ou euforia, né? Do mercado Muito obrigado por sua atenção E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau